E bate o samba, Bastião! E bate o samba! E bate o samba, Bastião! E bate o samba! 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 E bate o samba, Bastião! E bate o samba, Bastião! E bate o samba! E bate o samba! E bate o samba, Bastião! E bate o samba, Bastião! E bate o samba! E bate o samba! E bate o samba! E bate o samba! Música 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 Música